Senhoras e senhores, por favor, silêncio na Câmara. Para tratar das prioridades do município, eu gostaria de dar a palavra ao excelentíssimo, ilustríssimo, digníssimo, Seu Zeca. Com a participação cidadã, todos os gaúchos podem decidir sobre o Orçamento Estadual 2015. E você, o que vai decidir? Cadastre-se em meu.rs.gov.br e vote nos dias 2, 3 e 4 de junho. Saiba mais em participa.rs.gov.br. Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença.